Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 hábitos que você desenvolve com a depressão. Afinal, o estado depressivo não é só uma situação de desânimo ou cansaço mental. Essa enfermidade, tanto emocional como física, pode muito bem mudar toda a sua rotina ou até comportamento, geralmente atrasando a sua vida e até causando prejuízos à sua reputação. Por isso, quer saber agora quais são esses hábitos que mudam a sua vida de maneira negativa? Então vamos ao que interessa. Desejo de se isolar. Quem estabelece em sua alma e consciência o estado da depressão, tende a ter diversos pensamentos de isolamento. Ou seja, quando está em algum lugar público, sente vontade de voltar logo para sua casa. E quando está em casa e precisa sair, pensa o quão seria bom não ter essas obrigações, a ponto de só ficar em seu quarto fazendo o que quisesse durante todo o dia. Nesse caso, quando seus pensamentos estão voltados para essa situação de se afastar cada vez mais das pessoas em geral, significa que a sua consciência está fraca o suficiente para querer ficar em segurança. E qual seria o lugar mais seguro para você a não ser o seu lar? Percebe? Por isso que nessa vontade de estar seguro, o indivíduo depressivo fica dentro do casulo da sua casa ou quarto, entrando mais e mais em um isolamento extremo. No entanto, por mais que a consciência faz isso como um método de defesa, é também uma armadilha, pois quanto mais o indivíduo ficar afastado da sociedade, mais oportunidades e experiências perderá, aumentando a depressão. Não ter vontade de fazer nada. Eu costumo dizer que a depressão suga a alma de uma pessoa, porque quando você analisa um ser depressivo, observa que ele não pensa em nada, não faz nada e piora, se sente incapaz com toda essa inércia. É como se o seu cérebro funcionasse em um modo sonolento, usando o pouquíssimo do seu verdadeiro potencial. É por esse fato que quem é depressivo cria o hábito de não fazer quase nada, passando horas do seu dia parado ou deitado porque não tem nem vontade de pegar um livro e ler. A verdade é que às vezes não há nem vontade de se distrair, a ponto de não querer nem ver um filme. Então a coisa é complicada, já que não preciso nem dizer que isso atrasa muito a vida de alguém. Porém, mais uma vez, esse é um hábito que só intensifica a depressão. Já que se a pessoa não faz nada, ela também não muda nada. E posso falar uma coisa? Ler, se distrair, sair de casa, caminhar, por mais que são coisas simples, são ótimos remédios para curar esse estado depressivo. Você gasta dinheiro por impulso. Um hábito depressivo que é padrão na maioria dos casos é a impulsividade em relação ao dinheiro. Ou você gasta muito com comida, ou com roupas, ou com qualquer coisa que te satisfaça por alguns minutos ou horas. Afinal, gastar dinheiro é algo bom, não tem como negar. Você comprar algo e poder dizer que aquilo agora é seu é uma ótima sensação. Porém, é um sentimento de posse que dura pouco e a satisfação é quase mínima. É por isso que quem se sente vazio por conta da depressão, tende a estar sempre gastando. Justamente para manter esse prazer. Porém, isso fará com que você compre coisas desnecessárias e até aumente o seu peso caso gaste com mais comida. Além de que, dívidas aparecem e quando analisa, a sua situação financeira já está precária. Às vezes, até mais do que a sua situação emocional. Você sente mais dor. Esse é um dos hábitos fatais da depressão. Isso porque, quando a sua consciência se enfraquece, ela começa a te bombardear com pensamentos negativos, desmotivações e o pior, memórias ruins. Sério, é como se a negatividade tomasse posse da sua mente e liberasse tudo o que há de pior. E nessa situação, as coisas realmente pioram muito, pois quanto mais você é bombardeado com isso, mais dor você sente. Por causa dos arrependimentos, dos traumas e até da desesperança. E o pior é que a dor não é nem física, e sim uma dor emocional. Algo que te assola e te prende, a ponto de você se sentir totalmente incapaz e inútil. Chega um ponto em que a sua mente está tão caótica, que não há mais energia suficiente para pensar em um mísero pensamento bom, alguma ideia positiva. Você passa a culpar tudo pelo que acontece na sua vida. Como você deve ter percebido em todos esses hábitos que listei, há um padrão. Eles se originam pelo enfraquecimento da mente e pelo caos emocional. Isso porque esse é o principal sintoma da depressão. Ela causa um pane na sua consciência e tira grande parte da energia vital e do controle do seu cérebro. E esse último hábito não é diferente. Ele se cria também pela fraqueza mental e pelo caos emocional. Pensa comigo o seguinte. Se ao seu redor está tudo pegando fogo, você não irá pensar que isso é culpa sua. Você não irá desejar que morra tendo esse pensamento de culpa na sua cabeça. Logo, o indivíduo depressivo tende a culpar tudo e todos pelo que acontece na sua vida. Ele se sente mais perseguido, acha que o universo está contra ele e piora, não confia em mais nada, tendo uma falta enorme de esperança e motivação. Sendo assim, nem preciso dizer que na depressão você tira toda a sua responsabilidade do que acontece na sua vida. E isso, mais uma vez, é uma grande armadilha. Enfim, para finalizar, quero dizer que se você se identificou com esses hábitos e acha que pode estar depressivo, procure uma ajuda profissional. Fale com o psicólogo, dê um tempo para si mesmo, descanse a sua mente, analise por conta própria também os seus problemas. Porque depressão é algo sério e não pode ser ignorado. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. e aí, e aí, e aí,